Olá, rapazes de forró, menino! Alchão! Sede de teclas! Segura! Bora, Hélio, bora, Hélio, parceiro, o Ezra, abração! Tô junto! Na sequência aí tem Vaqueira Cigana aí pro nosso amigo Xavier do Brega, viu? Grande patrocinador da live aí, meu amigo Décimo, galera do São Miguel, obrigado, rapaziada! Por esse pix aí que vocês ajudaram mais tanto, tamo junto! Patrocinador oficial do nosso canal Diretamente pelo Arcado Bahia de Didi Daniels Chama! Segura! Arrocha! Dinizinho da Lagoa do Peixe Mãe pancada É o Brega do Anão de Somos Dinizinho da Lagoa do Peixe Tô falando da Lagoa dos Portos Praça Tamanduá, hein? Queria mandar aquela lousão pra Danilo e Alex Barbearia De Boa Vista, Santo Antônio E Daniel do Preixe Da... Da Tabua Aquele abração, tamo junto! Arrocha! Arrocha! Ó, Thiagão chegou Ó, Thiagão chegou Ó, minha pancada Arrocha! 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 Bora, desce o grama Desce o Gomes Aquela braça Travei a língua Segura! Rogério Senna Bora, caçula! Caçula é um homem Olha aquela lousão Pra galera da Boa Vista Minha amiga Roseli Um abração Tamo junto! Uou! Lousão! Música Manda também um abração Com o meu tio Gilmar Lá de Brasília Curtindo junto com nós Arrocha! Bora, Tobinha! Torosinho também Um abraço pra tu Um abraço por detrás Opa, cara! Daqui a pouco tem o famoso varão Com o Tobinha Arrochando aí Bora, Alex! Bora, Alex! Cadabração! Tamo junto! Você é o cara! Música O Thiago já é bancada Os homens da Lagoa do Peixe Fora Bias Bias Sofoneiro Por que é que...